A FCB destaca agora os seus cinco grandes beneméritos de 2019. Arthur Schleser É impossível falar na história do esporte catarinense sem falar de Arthur Schleser, o pai dos Jogos Abertos de Santa Catarina. Schleser foi um atleta de destaque em pelo menos cinco modalidades, entre elas o basquetebol. Nesse hall tem também o futebol, vôlei, tênis e o punho-bol, todos atuando em Brusque, sendo o basquete no Clube Bandeirantes, o qual foi presidente anos mais tarde. Empresário de sucesso, Schleser nunca abandonou seu amor pelo esporte e participou efetivamente de todos. Em 1960, criou seu maior legado ao esporte catarinense, o IJASC, o qual acompanhou até 1969, quando faleceu aos 53 anos. Em 2020, o IJASC completarão seu 60º aniversário. Isso mesmo, 60 anos de Jogos Abertos de Santa Catarina. E isso é a maior prova que a contribuição de Arthur Schleser transcende qualquer modalidade e, por isso, ele será mais uma vez eternizado na história do basquete de Santa Catarina. Natural de Florianópolis, Luiz Carlos Machado trilhou uma linda carreira no basquetebol. Sua trajetória como atleta lhe rendeu muitas conquistas e respeito dos companheiros. Já em 1956, foi campeão catarinense de lance livre individual. Sempre representando Santa Catarina, conquistou campeonatos juvenil e adulto brasileiro e diversos títulos pelo Lira Tênis Clube e Clube 12 de Agosto de Florianópolis. Em 1961, foi bicampeão dos Jogos Abertos pela Seleção de Florianópolis. Das quadras para o banco, como técnico do Clube 12 de Agosto e da Astel de 1966 a 1984, também conquistou vários títulos. E em 1995, foi fundador da Federação Catarinense de Basquetebol e eleito o primeiro vice-presidente. Por todas as suas conquistas e por seu legado ao basquete catarinense, a Federação Catarinense de Basquetebol, esta noite, tem a honra de conceder ao senhor Luiz Carlos Machado o título de grande benemérito. Eu me sinto honrado, me honra muito no sentido de eu ter ajudado o basquete de Florianópolis e o basquete de Santa Catarina. Eu desejo que o basquete de Santa Catarina não se contente até onde chegou. Eu creio que esse seria o ponto que eu sugeriria à administração da Federação. Sempre um passo a mais, sempre um passo a mais. Eu creio que aí nós vamos obter uma abrangência muito maior, não apenas pelo jogo, mas pela amizade, pelo esporte, pela contribuição das pessoas que praticam e que vivem ao redor do basquete. Um abraço a todos. O Di Varela é catarinense de Brusque, nascido em 3 de novembro de 1921, casado há 72 anos com Dona Maria Eulália Fernandes. Tem três filhos, sete netos e sete bisnetos. De 1941 a 1950, defendeu a Sociedade Esportiva Cruzeiro do Sul de Joinville como atleta de futebol, basquetebol e voleibol. Mais tarde, foi fundador e diretor da Liga Atlética Norte Catarinense. Em Florianópolis, foi presidente da Federação Atlética Catarinense, a FAQ, entre 1959 a 1971. Presidente da Federação Catarinense de Futebol de Salão, de 1968 a 1972. E na década de 70, foi conselheiro do Figueirense Futebol Clube. O Di Varela é cidadão honorário de Florianópolis e comendador do mérito desportivo. Por toda sua contribuição ao esporte de Santa Catarina, a Federação Catarinense de Basquetebol tem a honra de entregar ao senhor O Di Varela o título de grande benemérito do basquete catarinense. Não dá nem para dizer que é alegria, porque é um prêmio que a gente não espera. Eu não fiz nada no basquete pensando em homenagem. Eu gostava do basquete. Se vocês não gostarem do basquete, não podem estar lá. Então, me dá uma satisfação enorme saber que alguém hoje reconhece o trabalho daquele tempo. 30 anos de trabalho e amor dedicados ao basquete catarinense. Oscar José Orcia Arker, pluminense radicado em Nova Trento, onde iniciou uma história de amor nos esportes de base da Sociedade Recreativa Humaitá. Professor na Universidade Federal de Santa Catarina, gestor, coordenador no Centro de Desportos, incluindo graduação, extensão e pesquisa. A história do professor Oscar Arker com o basquetebol começou quando assumiu o Conselho Técnico de Basquetebol da Federação Atlética Catarinense, a FAC, iniciando as mudanças na modalidade em Santa Catarina. Já com um olhar no futuro, no dia 31 de março de 1995, reuniu alguns companheiros e fundou a Federação Catarinense de Basquetebol, onde foi presidente por seis mandatos e, com sua excelência em gestão, tornou a FCB a federação mais ativa do Brasil. Um legado que ainda não acabou de ser construído. Mas sabemos que o basquete de Santa Catarina se divide, antes e depois de Oscar Arker. A FCB e o basquete catarinense têm o jeito Oscar Arker de fazer. E hoje, o professor, o ex-presidente e atual secretário-geral da FCB, Oscar Arker, recebe a comenda de grande benemérito do basquete catarinense. Se tratando de benemérito, já é uma grande homenagem. E agora, nessa condição de grande benemérito, eu diria que isso consolida de vez aquilo que sua vida foi. Quero ser lembrado pelo que realizei, não pelo que sou. Posso dizer que os 30 anos do basquetebol, junto à federação catarinense, veio consolidar todo um trabalho que, eu diria, que não é só meu. Fica aqui uma mensagem de otimismo. Vou usar a frase da Madre Paulina. Nunca esmoreceis se vierem ventos contrários. Siga adiante, porque o que é bom está ali na frente. Vida longa essa gestão e vida longa a Federação Catarinense de Basquetebol. Rubens Lang fez toda a sua carreira como atleta em Florianópolis. Seu destaque com a bola laranja foi mesmo como técnico com forte carreira na capital. Dirigiu o Clube 12 de Agosto, Colegial, Ginásio Catarinense, Clube Universitário da UFSC e o Bandeirantes de Brusque. Porém, levou seus conhecimentos às seleções municipais de Florianópolis, Brusque, Blumenau, Joinville, Lages e Itajaí, além de comandar a seleção catarinense. Também atuou como dirigente, tendo destaque na Fundação Atlética Catarinense, a antiga FAQ. Rubens Lang faleceu no dia 11 de abril de 2014, dez dias antes de completar 80 anos. Mas seu legado permanece em cada uma das regiões em que treinou e contribuiu para o desenvolvimento do basquete. Grandes Beneméritos de 2019 Arendas Dinah appos UFSC Vem Exocus Arendas Dinah